Agora a gente vai tirar o leitinho da vaca. Sim. E falar dos colchões Fotomag, que é o melhor colchão do Brasil. Bacana pra caramba você compra um colchão terapêutico a preço de fábrica, porque não tem intermediário. Bom demais. Sim, é direto da fábrica. Sim, roda o VT. Flora, você sabia que nós adultos nos preocupamos com tantas coisas na vida e esquecemos do mais importante? Sim, o colchão. E tem muita gente dormindo mal. 85% da população sofre com o distúrbio do sono e já inicia o dia com dores no corpo, estresse, cansaço físico e mental. E um dos grandes causadores é o colchão. E é durante o sono que recuperamos as energias. Por isso é tão importante dormir em um colchão de qualidade. Então não subestime o móvel mais importante da sua casa, o bom colchão. E o colchão Fotomag é espetacular. Acomoda seu corpo perfeitamente, previne dores na coluna, lombar e articulações. Alivia tensões, dores musculares, melhorando na circulação do sangue. São vários modelos, com vibromassagem, cama box, cama baú e medidas especiais. Você negocia direto com a fábrica, sem intermediários. Ligue e marque uma visita. 0800 762 2000. 0800 762 2000. O melhor colchão do Brasil. Fotomag. Obrigado. Obrigado. Obrigado.